E aí, K-poppers e dorameiras de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E agora, galera, com reaction aí ao comeback da Ryuna. Admito que eu tô com um pouquinho de medo, a Ryuna é uma cantora que eu tenho muito carinho por toda a luta dela, toda a carreira. Mas musicalmente falando, ou eu amo muito a música, ou eu odeio muito a música. Então é assim, vai pra extremos. Não sei o que esperar, pra bem ou pra mal, não vi teaser, não vi nada. Então vamos conferir e aí eu comento, tá bom? Bora lá. E foi? Ok. Começamos. E aí The way I like it Oh man, oh man, I'm so ready 그래, 그래, 그래 Give me that, give me that I'm not pretty 그래, nah, nah, nah 나도 내게 ombro match Rap host, ah 그래, nada, nada, nada Can't run up, so like that, no, stop Ah, nah, cool Ah, nah, cool Ah, nah, cool Ok Eu tô tentando processar informação, gente Desculpa Tipo, eu não tô achando a música ruim Mas eu também não tô achando boa Faz sentido? Esse refrão eu acho que vai ficar na minha cabeça Meu Deus, que é isso Ok Ok Esse refrão vai ficar na minha cabeça A coreografia eu gostei Eu não sei se ela vai pra minha playlist ou não, gente Eu também não odiei a música Eu vou precisar escutar mais um pouco Umas duas, três vezes pra saber se ela vai pra minha playlist ou não Tipo, é o que eu falei, eu não achei ruim Mas eu não achei a melhor música que a Ryuna já trouxe, sabe? Tipo, eu conheço a discografia da Ryuna Eu gosto de várias músicas da discografia da Ryuna E essa música não foi uma delas Mas não sei Não sei Não tem uma definição aí pro comeback dela Enfim, me falem aí se vocês gostaram ou não E a gente se vê em breve, tá bom? Beijo E a gente se vê em breve, tá bom?